Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao meu canal Natália Costura Criativa. E há pedidos, né? Não me pediram exatamente este modelo, mas vocês vivem me pedindo modelos de outros passaportes. E eu gosto sempre de pesquisar modelos que sejam fáceis e rápidos de fazer, tá certo? Ó, esse modelinho aqui para quatro passaportes, certo? Durante o vídeo eu mostro para vocês, ele tem espaço para quatro, tem aqui espaço também. E no decorrer do vídeo eu mostro também, dou ideias, né, na verdade, para vocês fazerem de dois lugares, né? Fazer algo na outra aba, né, caso o cliente queira este modelo para dois passaportes, tá bom? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. E claro, se você não me segue ainda, é só clicar no botão inscrever-se e você já está inscrito no canal. É gratuito, você não precisa pagar nada por isso. Espero que vocês gostem da aula, durante o vídeo eu deixo sugestões de valores para vocês. Lembrando que aqui no meu canal tem um vídeo onde eu ensino você a precificar o seu artesanato de uma forma simples e descomplicada, tá bom? Um grande beijo e vamos para a costurinha, que é super rápida de fazer. Bom, vou apresentar o material para vocês, né, o sintético Montana, tá? Lembrando que vocês podem usar qualquer material de corte a fio, né, o Montana, o Perugia, o Soft Color, para fazer esse passaporte, tá certo? No sintético 08, vocês têm que fazer forro e tudo mais, é uma outra técnica, tá? Então, aconselho aqui usar um material de 1.4, 1.5 de espessura, tá? E de corte a fio, é que não precisa de acabamento, tá certo? As medidas vão ficar aqui na descrição do vídeo. E o molde, se eu conseguir deixar o PDF aqui embaixo na descrição, se eu não conseguir, vai ficar no grupo do Facebook, tá? O link do grupo tem aqui embaixo também na descrição, certo? Esse molde aqui eu vou presentear a vocês, tá? Tem um outro passaporte aqui, eu vou até deixar o card aqui em cima, tá? Eles são três tamanhos para quatro passaportes, seis e oito. Esse eu vendo o molde, dez reais os três tamanhos, tá? Mas esse aqui eu vou deixar gratuito para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Aqui vai ser o bolso dos passaportes, né, que ele vai ficar assim, ó, certo? Ele mede, vamos lá, duas vezes vinte e dois por treze, tá? Então, a gente corta duas vezes de vinte e dois por treze. As abas, nós vamos cortar vinte e cinco de altura por dezessete de largura, duas vezes também, tá? E o corpo, vinte e cinco de altura por trinta e seis de largura. A lapela, três, cortei três por dez. Então, nós vamos começar aqui montando a nossa aba, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já coloquei o meu botão, tá? Três centímetros, dois centímetros e meio da ponta para cá, tá? E acha o meio aqui de vinte e cinco centímetros, que é doze e meio. E aplica o botão. Eu estou usando o botão colchetes, número quatorze, esse daqui, tá? Eu uso tanto onze quanto quatorze. Qual que é a diferença? O tamanho, tá? O quatorze é maior e o onze é um pouquinho menor. Então, vamos aqui começar pela nossa aba. Eu vou mostrar uma aba aqui para vocês, como que eu faço a montagem, tá? Vou pegar aqui uma régua. E da parte de baixo para cima, ó. Aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de um centímetro, um ponto dois, tá? De altura. Não sei se dá para vocês verem aí, mas aqui está marcando um centímetro e eu deixei um espacinho aqui, tá? Então, a altura vai ficar um ponto dois aproximadamente, tá? Se vocês quiserem marcar bem certinho, vocês têm que marcar o meio aqui para ajeitar aqui. Deixa eu fazer. Vamos fazer direitinho. Vamos lá, vinte e cinco, doze e meio, ó. Doze e meio. Certo? Ó. E aqui embaixo, depois a gente apaga, né? Ó, eu geralmente faço no olho, tá? Ó. Certo? Então, de baixo para cima aqui, ó. De baixo para cima, um ponto dois de altura, tá? Por quê? Porque o meu calcador que passa por aqui, ele mede um centímetro, tá certo? Ele não vai passar essas duas partes, ele passa só essa parte e a agulha, tá? Eu vou, na hora que eu estiver passando, eu mostro para vocês, tá? E a largura aqui, ó, ficou mais ou menos um e meio para cada lado, tá? Ó, um e meio para cá e um e meio para cá, tá? Aproximadamente aí um e meio, ó. Mas aí é só vocês marcarem um meio aqui, ó, de doze e meio, tá vendo? Ó, deu certinho. Tá? E aí, se vocês quiserem colocar a fita dupla face, vocês colocam ou costura direto, tá? Eu vou costurar direto aqui. Eu tô usando um ponto aqui, número quatro, certo? Tô usando uma linha de poliamida 0,60 na parte de cima e na parte de baixo. E uma agulha dezoito. Tô sempre segurando para não sair. E essa primeira costura, você faz em todo o redor, depois a gente faz a do meio. Um passaporte super rápido de fazer, vocês podem fazer de dois lugares ou de quatro lugares, tá? Costurei aqui em todo o redor, tá? Opa, deixa eu ver que meu ponto tá solto. Ó, já arrumei meu ponto, tava tudo solto atrás, não sei o porquê. Creio que a linha da bobina não tinha pego direito, né? Aqui a gente sela as linhas, tá? E agora a gente vai passar a costura do meio, tá? Tem medo de costurar no meio e dar errado? Ó, alinha a sua régua aqui embaixo, tá vendo? Deixa reto aqui, deixa bem no biquinho aqui, ó. Não precisa riscar, você vai fazendo uns pontinhos, ó, bem discreto. Pra você passar, não sei se vai dar pra vocês verem, eu fiz uns pontinhos bem discreto pra passar a costura bem no meio, tá? Se quiser arriscar também não tem problema, depois você apaga. E aqui eu vou costurar. Aqui, gente, eu imprimi essa capa de passaporte, porque eu não tenho passaporte, tá? E peguei minha carteira de trabalho, ó, tá? Tirei a capa dela e coloquei essa capinha aqui, eu não coloquei nada, tá? É só pra tirar foto mesmo. Minha carteira de trabalho eu não uso mais. Ó, só pra vocês verem aqui, ó, que cabe perfeitamente um passaporte, tá? Um não, cabe dois aqui e vai caber dois do outro lado, certo? Então, essa ideia do passaporte aqui é só pra tirar uma foto bonitinha, né? Porque a capa de carteira de trabalho, ela é um azul claro, então fica estranho. Então, eu imprimi, como eu não uso mais, eu tirei a capinha, guardei e tô usando pra tirar foto, tá? Bom, já mostrei aqui pra vocês, a gente já fez uma aba. A outra aba é igual, certo? Não tem diferença, certo? A gente vai fazer a mesma coisa. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Aqui a gente fez pra quatro passaportes, certo? Dois de um lado, dois do outro. Nath, a minha cliente quer esse mesmo modelo pra dois. O que que eu faço do outro lado? Você pode deixar só a aba, certo? Pra ela colocar documentos embaixo. Mas, você pode pegar aqui, ó, em vez de colocar esse bolso de passaporte, você pode pegar esses porta-cartões, que é do outro passaporte. E você pode colocar dois, três, ó, quatro, um em cima do outro aqui, ó. Ó, você pode fazer um bolsinho aqui, né? Colocar dois porta-cartões. Ou você pode colocar dois aqui embaixo, ó, dois aqui embaixo. E dois aqui embaixo, em cima, quer dizer, tá? Vocês podem bolar o que vocês quiserem aqui. Ou fazer esse bolso aqui, né, sem essas curvinhas aqui, porque senão essa ponta vai ficar levantando. Faz um bolso reto aqui, pra pessoa colocar documento, tá bom? Então, vocês podem bolar várias coisas aqui do outro lado, tá? Só uma dica aí, pra você, né, que às vezes o cliente fala assim, Ah, eu amei esse modelo, eu quero só pra dois. Do outro lado, o que que você me sugere? Aí, a gente já vai com as ideias pra o cliente, tá certo? Então, bolem aí, é, o passaporte que vocês quiserem. Lembrando que, se for fazer um bolso assim, não façam com essa ponta aqui, ó, tá? Porque, senão, vai ficar levantando. O certo é fazer ou a curva menor, né? O bolsinho menor, tá? Ou um bolso inteiro. E essa curva aqui, gente, eu fiz no córeo, tá? Ó, eu fiz no córeo, nem com régua eu consigo fazer. É, mas eu vou deixar o molde pra vocês. Quem não conseguir imprimir o molde, vai fazer as medidas, vai marcar o meio, e aí, vocês podem fazer uma curva menor aqui, ó, tá? Vocês podem fazer uma curva menor aqui, tá? Marca o meio aqui, né? E aí, vão fazendo as curvinhas. Tem vários vídeos meus aqui, né, fazendo essas curvinhas. Esse daqui, eu fiz no córeo, então, eu não sei explicar pra vocês como que vocês têm que fazer aí a mão livre, né? Mas, isso é de menos, vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Isso aqui é apenas uma ideia. É, foi um modelinho que eu vi no Instagram, e eu fiz com as minhas próprias medidas, tá? Esse aqui é um molde meu, né? Foi inspiração de uma peça já pronta, de outra pessoa, né? E eu fiz esse molde aqui, tá certo? Lembrando que o molde vai ficar gratuito pra vocês no grupo do Facebook. E eu vou tentar deixar o link do PDF aqui embaixo também, tá? É que eu não sei mexer muito com o computador, mas eu vou tentar, tá bom? Essa fitinha aqui é maravilhosa. Ela vem da China, tá? Eu compro na Shopee, mas vem da China, certo? No AliExpress também deve ter. Eu compro um pacotinho com 10, gente. Eu acho que eu pago 20 e poucos reais, 25, 27 reais. Vem 10, vem tudo amassado assim, vem pior que isso aqui. Mas é ótima, gruda super bem, tá? Então, eu recomendo. Eu vou deixar o link aqui embaixo também dessas fitinhas, certo? Pra vocês aí comprarem, caso vocês queiram, tá? Porque fita do plafácio é difícil a gente achar algo que preste, né? Então, aqui eu vou colocar minha lapela, ó. Vou marcar o meio. Vocês podem riscar também, eu amassei um pouquinho aqui. E vou colocar minha lapelinha aqui, ó, tá? Ó, e vou fazer uma costurinha como eu sempre faço em todos os outros passaportes, tá? Aqui, faço um retângulozinho. Mas vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Não precisa colocar muita costura aqui, porque é apenas uma lapela, né? Não vai segurar peso. Faço o retrocesso e dou o retrocesso depois, ó. Como ficou bonitinho, certo? Agora a gente vai fechar o nosso passaporte, viu como é rápido? Muito rápido esse passaporte. Adoro peças assim. É muito minha cara. Vou pegar uns clips aqui, tá? O legal de vocês fazerem com o molde é que as medidas vão bater tudo certinho, ó. Mas vocês conseguem também fazer o próprio molde de vocês, né? Vocês pegam as medidas e fazem o moldezinho de vocês em casa também, quem não tem acesso à impressora, tá? Eu amei esse modelinho de passaporte. Eu gosto de peças práticas, assim. Eu acho que peças práticas e rápidas, elas dão um lucro maior pra gente, tá? Principalmente peças assim no Montana, que é uma peça sofisticada. Então, qualquer pecinha que você faz no Montana, você consegue cobrar 30, 35, 40 reais, tá? Esse passaporte aqui, qual que é o valor sugestão de vendas, tá? Eu vou deixar um link aqui em cima de um vídeo que eu faço. Eu ensino vocês a calcular o artesanato de vocês de uma forma bem simples, descomplicada, tá bom? Vou deixar o card aqui em cima, é só clicar, tá? Muito fácil, mas o preço de vender esse passaporte aqui é no mínimo, no mínimo, 120, 130 reais, tá? 120, 130, já personalizado. Agora, a gente vai fechar o passaporte no ponto 4 também, tá? Vem costurando bem devagar. Montando as costuras são aparentes. Não aconselho costura montando em máquina doméstica, tá? Ah, mas a minha máquina, será que costura? Você tem que testar, tá? Não tem como eu falar que a tua máquina costura, porque eu não conheço. Mas se for industrial, costura tranquilamente. Ó, já fiz uma caca aqui, bem em cima, pra ajudar, dei um retrocesso. Mas seguimos. Vamos lá, não vamos se desesperar. Já já eu mostro a caca pra vocês. Ó. Ó, como que ficou aqui. Eu dei um retrocesso bem aqui em cima, também ficou um pouco discreto. Mas, enfim. Ó, gente, como que ficou o passaporte. Ainda tem esse espaço aqui, ó, grande, tá? Então, faça um vídeo bem legal, vocês colocando o passaporte, né? É, colocando documentos aqui dentro. Então, é um passaporte bem amplo, ó. Tá? Deixa eu falar a medida final pra vocês. Deixa eu ver onde tá minha régua aqui, ó. A medida final dele é 17,5, tá? Por 25, que é a altura. Certo? Por 25, que é a altura. Mas olha que lindo, né? E terminamos o nosso passaporte de quatro lugares ou dois lugares, né? Como vocês viram aí no decorrer do vídeo, que eu deixo dicas pra vocês, certo? Não esqueçam de fazer vídeo mostrando esse espaço aqui enorme, né? Pra o cliente colocar passagens, colocar documentos. É muito importante, né? Porque o cliente, às vezes, acha que só cabe o passaporte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? A sugestão de preço, esse passaporte aqui é, no mínimo, 130 reais. No mínimo, tá? Depende da personalização que o cliente quer, né? Às vezes, quer uma coisa diferente e tudo mais, tá bom? Então, fica aí a sugestão de valor pra vocês. No mínimo, 130 reais, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.